Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo Alemánia, a garota, a moleque, estamos de volta no Ninja Kaiser Omega 2 Plus, vou te contar esse ninja, não sei se ele é realmente um ninja ou se ele é um exorcista, aqui só vem uns monstros loucos na vida dele, estamos aqui no castelo do Rei Lobó, uma garota, agora o galera é comer, tá todo mundo, que preocupa, só o segundo, não 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 não, vai que me soar não não não, pode me sofar Não tem nada aqui para ele explorar, não tem nada aqui para ele explorar. Não tem nada aqui para ele explorar. Não pode erguê-la, não pode erguê-la. Não posso dar atenção para trás. Vai, garoto. Cuidado para o chão. Não. 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 Trouxe! Vai dar um destito ninja! Abra a porta! Abra a porta! A porta está fechada, não consigo distrair. Vamos ver se é de novo. Não há saber que tinha! Estou dando em meio do sol muito mais fácil. Aí! Plim, plaf, plim! A porta está fechada! Vamos ver de novo! Vamos ver de novo! Vamos ver de novo! Vamos ver de novo! Arrigadores! Vamos ver de novo! Tem alguma coisa esportiva aqui? Alguma data? Deixar um grande, uma lembrancinha? Alguma coisa? Tem alguma coisa estranha? Vamos subir! Vamos lá, garoto! Vamos lá, garoto! Vamos lá, garoto! Acrobacias básicas do ninja! Maquiador! Cada vez! Tem que ter um brilho que me gostou! Vamos lá! Vamos lá! Beleza? Vamos entrar! Cheguei, querida! Ale garoto! É o rei bobão! Tem aqui para matar você! Mas pode ser outra hora, tá? É um animal grande! Olha lá os capangas, todo mundo cercando! Vamos lá! Está chamando para lutando com o Eliseu! Mas por enquanto, meus capangas vão cuidar de você! Você pode ter um h�go. Você pode entrar na Hit yourself! Tudo bem, gente! Jogadinha a ninja Que bom, não tem muito sentimento assim, vai dar um corpinho, outro corpinho, já que você não vai ter gostoso Jogadinha Beleza Acabou Manda pau Ah garoto, deu sua cabecinha Por aqui mesmo, pelas catacumbas Aí chegamos ao local Pra salvar o jogo Bom pessoal, eu vou ficando por aqui Eu to ouvindo um barulho de serralheira Alguém tá consertando alguma coisa Eu não vou ficar me arriscando não Então um abraço do seu amigo Paulo É maravilha pra você Tchau 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 Tchau